Uma espiada agora sobre os movimentos de política. Sabe que eu sou um... falo muito de política, né? 2024, anos de eleições, e em Criciúma parece que anteciparam o processo. Movimentos de filiação partidária da semana passada deflagraram esse movimento todo. Quem filiou, filiou. O prazo já acabou. A próxima data é 20 de julho, quando inicia o período das convenções partidárias, que é quando os partidos escolhem os seus candidatos. Criciúma é uma dessas cidades onde o debate de política é permanente e pluripartidário. Na noite de ontem, por exemplo, um grupo de amigos com ou sem filiação partidária, em várias siglas, se reuniu num restaurante do centro da cidade para falar de política. Opinião, declarações, revelações sobre alguns movimentos testemunhados recentemente e até antecipação de alguns fatos que estão por ocorrer passaram pela roda de conversa. Tipo de debate que revela a politização do cristiumense. Pelo visto, o resultado é positivo. A experiência deve se repetir.